E o Brasil registrou a maior queda na média móvel de mortes por Covid-19 desde abril deste ano. Vamos a São Paulo. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Érica. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Essa queda, essa redução é de 15,5% na média móvel de mortes por Covid-19. É a maior queda no número desde 29 de abril, quando o país apresentou uma baixa de quase 18%. Também houve uma queda na variação das mortes por causa do coronavírus desde o pico da variante Ômicron. A baixa foi de aproximadamente 80% no domingo e o número de casos apresentou uma diminuição de 89,6%. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é a principal responsável por essa queda acentuada nos números. 77,4% dos brasileiros já estão com a primeira ou a segunda dose no braço. O Ministério da Saúde reforça, então, a importância de toda a população completar o esquema vacinal. Até agora, mais de 518 milhões de doses da vacina já foram enviadas para os estados e também para o Distrito Federal. Mara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Erika.